A Polícia Civil realizou ontem mais uma fase da Operação Interditados, que combate roubo e furto de aparelhos celulares e desembarcou novamente no centro de Teresina. Vamos conferir aí na reportagem de Nájula Fernandes. Durante a Operação Interditados 21, seis celulares foram apreendidos. Três pessoas responderão por receptação culposa, entre elas, um adolescente. A operação foi deflagrada na Praça da Bandeira, no centro de Teresina, nesta quinta-feira, pela Superintendência de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública. Estamos fazendo uma fiscalização aqui na praça. Já conseguimos apreender alguns celulares com restrição. Estamos conduzindo algumas pessoas para a Central de Flagrante para serem autuadas. A operação dá continuidade à política da Secretaria no combate ao roubo, furto e comercialização de aparelhos celulares de origem criminosa. E nós pedimos, mais uma vez, ao cidadão que não compre equipamento eletrônico sem procedência, sem nota fiscal ou muito abaixo do valor do mercado. Porque se você estiver comprando, você poderá responder pelo crime de receptação, estará alimentando o furto e roubo de celulares e até mesmo a prática de outros crimes mais graves, como, por exemplo, o latrocínio.